Boa rapaziada, Nandão, eu não esqueci de fazer mais um vídeo pra vocês Tava aí um mês sem gravar vídeo, rapaziada, voltando aqui novamente Com um vídeo novo de terror Antes de a gente partir pro vídeo, rapaziada, já deixa o like, se inscreva E é isso, jogo do palhaço assassino, rapaziada Rapaziada, vocês lembram do Dead Park 1? Eu joguei o 1, rapaziada Se você não viu o 1, vai tá aí na descrição ou vai tá no cardzinho aqui em cima Esse daqui é o Dead Park 2, vamos ver qual é do palhaço Na hora desse jogo, partiu, rapaziada Partiu, partiu Tamo aqui no quartinho do... Tamo aqui no quarto Não sei, hein, que quarto que é esse Parece o quarto do Dead Park 1 E tá, porra, tem um gato morrendo? Nossa, o tixão jogando é nada Tá escuão esse quarto Vem, fica o quarto da sua irmã... não Ô, alfabeto Vem, fica sua irmã no quarto dela Mas parece muito Ih, ela tá chorando Ih, ela tá chorando Tudo bom? Por que diabos, a porta tá trancada? A porta tá trancada Ela tá trancada, que maravilha Nilo O nome dela é... Eita porra, menino Por que a menina tá gritando? Ô, louco Hum, parece que eu entendi Agora todas as peças se encaixaram Ai Ah, menor Vamos aqui, dar aquela olhada naquele cofre Calma aí, qual que é a senha mesmo? Doze, onze Onze Oitenta Oitenta e nove Aê Ô, louco Já? Ô, louco, da onde veio esse balão? Que diabos esse balão é? Não sei Toca no balão Eu não consegui ler o que tava escrito O que tava escrito? Não consegui ler o que tava escrito Ô, louco Se liga no meu que não é jeitão, rapaziada Bagulho potente Pesadão Só tava escrito pra tocar no balão Mas não vou tocar ainda não Deixa eu ver Dá pra abrir aqui Que que é isso daqui? Ah, salvar o jogo Vou salvar nada não Bagulho é hardcore mesmo Jogar sem salvar É o bichão mesmo, hein, doido Nem sabe o que ele tá falando O que que é isso daqui? É um bilhete Charlie Cudi Charlie Cudi de Lily Fui chamado Ao hospital Não se preocupe Tudo ficará bem Beijos, mãe Então minha mãe foi no hospital E nunca mais voltou Sou, não Sou, não Ô, louco Tá Porra, mano É exercício Tá com aquela Fita Só pode É tudo, rapaz Cê é louco Aonde eu tô Sua mãe nunca mais vai voltar Ha, 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 ha Engraçadão, hein Tá engraçado hoje, hein, filha da puta Tá engraçadão Acordou com o bozo Vou nem falar Caralho, viado Eu tô dentro das clipes de um cavalo Olha isso Ó o chão É clipes de cavalo Tá maluco, Jão As clipes de um cavalo Vem aqui É Ô, nossa, quem é aqui, viu? A porra, menor Rapazinha, rapaz Que bicho feio, mano Que bicho feio Se manda mais feio que o meu avô Tá maluco Maluco feio E rapaziada Lê aí que bagulho é importante A menina tá levitando, rapaz É exercista Caralho, bicho Levou a menina embora, véi Ô, louco Ele levou ela embora, filho Ele levou ela embora, véi Abre a trava do quarto Abre E agora? Vou abrir a porta Encontre uma maneira de descer Para o primeiro andar Você matou o meu irmão Eu vou Vou matar O quê? Você matou o meu irmão Eu vou matar Sua irmã Então Eu vou te matar Desculpa, rapaziada Tá ligado? Eu sou o maior analfabeto Aqui no CN, não Recentemente Calma aí Recentemente Eu fui Eu fui com a minha mãe Eu e o Charlie Ao parque de diversões Vimos um palhaço terrível Foi um horror Desde então Tenho sonhado com ele Todas as noites Charlie sonha com ele também Então tudo é um sonho Então Acho que tem que voltar Pro mundo normal, né? Porque se é louco Ficar nessa dimensão aqui Que eu tô dentro Da clipe de um cavalo Não dá não, mano Não é as clipe de um cavalo Tá maluco, véi Voltando aqui, rapaziada Voltando ao mundo normal Aqui O mundo sem ser Das clipe de cavalo E Vamos entrar aqui No quarto dela Sua irmã Ué Mas por que ela tá aqui? What? What the fuck? Se eu não tinha sido levada Eu fui aticar dela Ué Tá porra, mano Olha os desenhos da menina É um mais feio que o outro Olha o palhação Ah, o palhaço da janela É esse palhaço aqui Hum A alma dela foi levada Não, a mente dela foi levada A mente A mente e a alma Eu acho que é a mesma coisa Eu não sei Foda-se, tanto faz Vamos dar uma olhada Nesse quarto aqui Ô louco, esse palhação aqui Hum Filho da puta Macaco Macaco Olha o macaco Olha o macaco Que susto, véi Macaca roubado Seu mamaco desgraçado Olha Cê é louco, véi Cê é louco Cê é louco A voz de Jesus tem poder Da onde veio aquele macaco Cê é louco, véi Macaco brotou do chão Olha, olha a cara do filho da puta Olha a cara do sujeito Olha a cara do pilantra Ui, filho da puta Que susto Sai pra lá, rapaz Cê é que Jesus tem poder Ah, agora tá trancado essa bosta Tá bom, né Aê, rapaziada Conseguimos dar um jeito aqui pra descer Descemos aqui pro primeiro andar Eita porra O jogo já travou Já daquele jeito que eu gosto Daquele jeito brasileiro O celular de brasileiro é assim Bagulho que travava mesmo Ó, ó, ó Travando tudo E agora, o que você já tem que fazer? Feio o medo de andar E o cavalo me pegar O cavalo, o palhaço Cavalo, não sei da onde Tire cavalo, mano Cavalo, as ideias Vai ter, ó Imagina Cê é louco, cê é louco É, foda-se Esse aqui tem correio Tô armado, tô armado Eu tenho uma pistola Se vir, se vir palhaço Se vir macaco Fazer macaquinha Cê vai levar tiro O louco Tá bugadão, tá bugadão Tá bugadão E agora, o que tem que fazer, mano? Cê é louco, parça O que que eu faço? E o medo, e o medo? Tá maluco? Ah, vamos Vamos pra ver, né? Vamos pra ver, né? Seja o que Deus quiser Nossa, mano Pensei que ia ser um macaco Dali Bagulho de safe Vamos salvar, vamos salvar Trava não, caralho Ah, mano Aí, desgravo Cê é louco Se o large brasileiro é assim, mano Só que trava Grava, mas que que trava zap Que isso, que que isso, que isso Uma lanterna Você pegou a lanterna Então é isso, rapaziada É esse foi o vídeo de hoje Vou encerrar aqui Vai ter continuação Vai ter a parte 2 no canal Então não percam A parte 2 vai sair Quarta-feira Às 6 horas da tarde Não percam A parte 2 Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha Deixa nos comentários Do que você achou E é isso, rapaziada E falou pra vocês Tchau 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 Tchau